Olá pessoal boa tarde hoje quarta-feira 27 de fevereiro de 2013 vou passar mais as minhas análises aí para vocês hoje vamos começar aqui sempre falando disso aqui né quem gostar por favor se inscreva aí no canal para receber os vídeos ok e quem quiser algum contato comigo pode ficar à vontade escrever aqui para onda 3 trader arroba gmail.com tá para se inscrever não é clicando aqui não tá pessoal é aí embaixo no youtube mesmo tá tem um botãozinho aí inscreva-se tá aqui tá setinha mostrando mais ou menos aonde é que ele está ok bom vamos dar uma olhadinha aqui hoje vamos começar deixa eu ver aqui já está no índice futuro como vocês podem ver aí deu mais uma reagidinha aqui hoje né tá subindo devagarzinho aqui eu não vejo ainda entrada assim eu vejo entradas por dependendo do método aqui foi aqui né foi no dia no dia 22 na sexta-feira aqui na máxima dessa vela 56 575 teria sido a entrada a mínima aqui foi 56 435 então teria dado uma entrada tá e quem entrou aí não fez errado tá subindo tal não tem problema só que eu prefiro aguardar mais um pouquinho a virada do macd e outros fatores aí para poder entrar aí no no índice futuro por enquanto eu ainda não vou entrar não tá que eu espero ter mais certeza e um pouquinho do que agora bom vou começar falando aqui dos papéis que eu disse ontem aí na que foram eu lembro bem brfs 3 deu compra 42 86 essa linha aqui tá aqui deu compra aqui hoje eu tinha avisado que se passasse aqui eu não ia esperar superar esses dois topos aqui na entrada seria no topo dessa vela aqui tá e foi o que aconteceu um stop curtíssimo para ela seria aqui na 42 08 essa região aí tá exatamente 42 08 aqui mas stop técnico mais correto seria aqui embaixo na região do 40 74 40 e 84 pode ser tá nessa região aqui um stop para ela quem quiser deixar o stop um pouquinho mais longo vamos torcer para que isso aqui suba e vai buscar os 46 46 e 50 por aí né outra que eu tinha falado foi os em minas que teria dado aqui 10 22 seria uma compra para ela que seria o topo dessa vela que ainda falei se não nessa vela eu falei se amanhã ou seja hoje superar esse topo aqui 10 21 ou seja 10 22 ou acima daria compra ela quase foi e voltou aqui tá em 9 64 agora então não deu compra em 11 minas também não se perde nada não tem problema nenhum né outra que eu tinha dito deixa eu ver cadê o papel aqui era os xx b3 que eu falei para vocês que eu já estava esperando fazer um tempo então os xx b3 deu compra aí eu fiz duas compras não fiz uma tá eu fiz uma aqui na região do 7 20 outra um 7 30 7 32 ali ok então eu comprei uma aqui no topo dessas velas aqui depois não satisfeito comprei mais um pouquinho no topo dessas velas aqui quando passou né superou o valor aqui do topo dessas velas então a primeira compra foi no valor acima dessas velas aqui que eu já tinha dito pra vocês ontem e a segunda compra foi aqui no superando essas velas aqui ela foi tava subindo até agora pouquinho agora no fechamento deu uma recuadinha aí mas assim mesmo tá bom tá subindo vou aguardar espero que venha bater a cabeça na média de 72 pelo menos que agora está em 9 11 ok claro que a média tá caindo então talvez seja uns 9 reais 8 e 50 não sei onde vai chegar isso aí vamos aguardar pode ser que passe da média aí eu vou junto mas enquanto isso eu tô aqui meus topo tá no pé dessa vela aqui tá abaixo de 6 54 deve estar em 6 e 50 desculpe 6 e 36 tá marcando ali 6 e 34 meus topo agora nesse momento pra ela tá eu tinha falado também de deixa eu ver aqui se não me engano era brfs né não pdgr3 pdgr3 eu tinha falado também deu compra só olhei agora em pessoal perdi a compra aqui infelizmente deu compra aqui nessa região vou marcar aqui olha mais ou menos aí três zero sete três zero oito foi a compra tá um centavinho aqui acima não sei se eu vou conseguir colocar um centavo acima isso aqui consegui o stop a princípio seria mais certo aqui embaixo 2 84 mas pode colocar aqui também na região de 2 98 tá qual foi a mínima dessa vela 297 294 stop tá infelizmente não vi aí então vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer com a pdgr3 tá então vamos lá continuando não desculpa eu peguei sim peguei 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 comprei pdgr3 estou vendo aqui agora a bom não tem aqui quando eu comprei só um minutinho deixa eu colocar todos aqui para filtrar pdgr3 foi a 3 e 14 tá peguei um pouquinho atrasado mas peguei foi isso tá bom bom vamos lá continuando vamos continuar vendo nossos papéis aqui a lll3 depois tem mais alguns papéis que eu quero mostrar aí para amanhã tá a lll3 está subindo tá bonita eu não tinha visto a entrada nesse papel aí achei que a entrada tivesse sido aqui atrás só tá ou seja não gostei de ter entrado aqui é quem daí é mais aqui mais pra cima já tava com um pouco mais de medo tinha média de 305 aí em cima topos aqui anteriores para entrar mas ela superou foi embora quem pegou aqui nessa região também parabéns muito bem vamos torcer para que continue subindo isso aí sem parar tá ambev4 ambev4 continua caindo tá bastante feia não tem entradas no papel aí tem que aguardar passou aqui a média de 72 hoje feio né e não há o que se fazer vamos aguardar mais um pouquinho agora antes de continuar deixa eu mostrar aqui uma coisinha olha o índice americano aqui o dow jones como subiu hoje forte ontem subiu um pouquinho hoje já recuperou tudo que tinha caído ainda passou tá lá em cima tá então vamos torcer para que isso continue assim e a gente vá junto tá porque o nosso índice não tá querendo ajudar muito né BBAS3 banco do brasil também tá subindo tá indo embora compra teria sido aí na minha opinião acima dessa vela aqui na 2539 tá tem gente já pegou aqui para baixo né pegou aqui nessa região 2387 tal mas eu tô um pouco mais cuidadoso agora é compra contra tendência vou aguardar um pouquinho vou tomar mais cuidado por isso que eu tô falando isso tá mas tá indo bem parabéns para quem pegou stop aqui embaixo na região dos 23 e 42 ou agora no pé dessa vela aqui com grande risco de violinada 2496 94 por aí BBDC4 BBDC4 também tava caindo aqui deixou aqui um martelo né bem caprichado aqui podia estar mais para baixo esse martelo com a cabeça mais aqui né para ficar melhor mas não ficou infelizmente vamos ver se ela se recupera porque tem caído aí tá abaixo da média de 72 períodos ainda para quem tiver agora o stop já foi né gente ninguém tem mais esse papel aí comprado pelo amor de deus tá mas se tiver stop agora aqui na casa dos 34 reais tá ou abaixo é Bisa 3 Bisa 3 também tá subindo aí tem sombras grandes nas velas não tô gostando muito disso né mas tá indo bem eu no meu método ainda não deu compra tá então quem tiver Bisa 3 agora abaixo de 2,93 é um bom stop BTOW3 essa aqui é uma das que eu quero falar BTOW3 pode ser que se fechar uma vela um pouquinho mais alto que isso aqui e amanhã fizer uma nova máxima então vamos dizer assim olha se fechar essa velinha aqui por exemplo ela vier aqui e fechar aqui assim agora ó tá um pouquinho maior do que ela tá agora e amanhã vier outra aqui e passar esse topo anterior aqui nessa região eu posso tentar uma compra também aí em BTOW3 tá então vou repetir aí ela tem que fechar um pouquinho pra cima de onde ela está agora tá 14 e 15 lá pelos 14 e 20 acho que já daria né mas só vou poder falar depois que fechar por enquanto não posso e depois disso amanhã se ela vier aqui como que eu vou desenhar essa vela aqui e fizer uma vela aqui assim ó ou seja maior que esse topo aqui eu tento uma compra aí também tá então vamos deixar BTOW3 se fechar um pouquinho acima do que está agora 14 e 15 porque tem um aftermarket agora né consegui uns 14 e 20 aí e amanhã fizer uma vela um pouquinho maior que o topo aqui eu tento uma entrada em BTOW3 tá então essa foi uma das que eu queria falar com vocês vamos lá BVMF3 tem algumas que eu nem olhei por aí né então não dá pra falar BVMF3 BVMF3 também não vejo o momento de entrada no papel quem tinha o papel tava aqui já foi estopado tinha falado não há o que se fazer vamos aguardar mais um pouquinho pra BVMF3 BRKM BRKM também não era o momento a compra já foi lá pra trás foi por aqui né aqui mais ou menos aqui e aqui então ou antes disso até né mas é um gráfico que tava confuso também não tô gostando muito dele tudo bem tá subindo tá indo bem pra quem tiver papel parabéns stop agora abaixo daqui dos 13,82 13,78 eu colocarei meu stop aí ok? BVMF3 BVMF3 também não era o momento de compra na minha opinião tá eu tô aguardando não vejo entradas ainda no papel aí stop agora pra quem tiver o papel na casa dos 2,92 aí por aí ok? BVMF3 BVMF3 já tinha ido né pessoal já tava em BVMF então BRKM CEMIG não CEL3 vai vamos passar pela CEL aqui CEL subindo forte aí né pessoal a compra teria sido na minha opinião aqui tá? mas tem gente que já pegou aqui então se pegou aqui já fiquem bastante espertos tá deixando uma vela feia aí agora final de dia tá? eu já colocarei meu stop abaixo não sei aqui 57,99 eu colocarei meu stop pra CEL3 aí pra preservar meu capital tá? o que mais que nós temos aí? CEMIG CEMIG também subindo bateu cabeça aqui na 305 retornou um pouquinho hoje já não teve força pra chegar lá tinha dado entrada sim mas não mas não foi uma entrada legal teria dado entrada aqui acima dessa vela aqui na casa dos 22,70 com stop aqui embaixo 21,92 tá? essa região aí foi lá bateu cabeça tá voltando um pouquinho mas eu acho ainda acredito que possa subir mais aí a CEMIG tá? cruz 3 cruz 3 também não tinha dado entrada como eu falei aí tem o pessoal que pegou aqui né? mas eu acredito que ainda não era o momento eu aguardaria mais um pouquinho tenho falado isso pra vocês aqui subiu voltou tá voltando aqui vamos torcer pra que pare continue a subir aqui né? é o que eu quero quem sabe se subir mais um pouquinho amanhã na sexta-feira dê uma compra aí pelo meu método ok? C.S.A.N.3 Cozã 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 também continua caindo aí não vejo entradas no papel stop agora pra quem tiver o papel aqui né? na região dos 44,72 tá? não vejo outro stop aí a não ser nessa vela quem já tiver aí quem ainda tiver eu colocaria aqui eu não esperaria cair mais não tá? C.S.A.N.3 já falei? acho que não né? C.S.A.N.3 também tá dando entrada ou melhor vai dar uma entrada amanhã deu entrada aqui né? deu entrada aqui pra quem gosta 16,57 com stop aqui embaixo 16,26 24 aí stop tá um bom stop foi uma boa entrada tá subindo tá beleza só que bateu cabeça na 72 aqui agora amanhã se fizer uma nova máxima 17,49 17,50 pode se tentar uma entrada nela aqui tá? 50 52 essa região aí vou tentar trazer mais pra baixo aqui aí 17,50 vou anotar aqui pra amanhã C.S.A.N.3 que eu não tinha visto tá? C.S.A.N.3 pode dar uma entradinha boa aí acima de 17,50 amanhã muito bem vamos pra outra próxima C.C.R.O.3 C.C.R.O.3 também não vejo entradas por aí tem que aguardar a entrada foi muito lá embaixo já faz muito tempo deu uma entrada boa vamos ver se dá uma entradinha aqui pra ver se pelo menos chega nos 21 22 aí né? mas por enquanto não vejo entradas no papel ok? E.L.E.T.6 E.L.E.T.6 também eu diria que pode ser que amanhã dependendo de como fechar hoje no topo dessa vela aqui dê uma entradinha aí tá? mas já é mais arriscado não é o ideal não eu não vou fazer tá? o ideal pra mim seria se o MACD tivesse abaixo da linha zero aí dessa linha que eu vou traçar aqui agora ó vamos lá ok? mas as linhas do MACD aqui já estão pra cima se tivesse aqui embaixo como tava lá atrás ó aqui ó teria dado uma entradinha nessa região aqui ó e subido com ela tá? isso pra quem não pegou aqui também que nós pegamos tá? mas por enquanto não vejo entradas aí isso é pra quem já está no papel tá? tudo bem quem pegou aqui quem pegou aqui tá dentro do jogo aí né? quem pegou aqui provavelmente foi estopado aqui né? nessa região mas quem pegou aqui com stop aqui embaixo tá subindo beleza tem que manter a posição e aguardar pra ver o que vai acontecer tá? então como eu disse dependendo de como fechar hoje se fechar aí tá 12 tá 12.42 aqui qual foi a última? deixa eu ver 12.40 agora então se fechar nos 12.45 12.50 e talvez próxima máxima amanhã dê uma entrada aí tá? só que o stop fica um pouco longo tá pessoal Fibre Fibre também subindo não vejo entradas aí no papel vou aguardar mais um pouquinho pra fazer qualquer coisa quem tiver agora stop aqui embaixo dessa vela 20.99 20.98 tá? Gafisa Gafisa também fez duas velas boas aqui essa aqui e essa aqui né? compensação não foi a lugar nenhum ainda eu acho que ainda não é o momento tem a 72 aqui a 305 aqui eu vou aguardar mais um pouquinho também pra entrar no papel ok? quem tiver stop agora aqui embaixo abaixo dessa vela mínima 3.90 3.88 3.98 desculpe 3.88 tá? stop pra pra Gafisa G.G.B.R.4 Gerdau também não vejo entradas no papel mesma coisa pra quem tiver o papel stop aqui abaixo de 15.48 15.48 ou abaixo tá? HGTX nossa amiga Elling bateu a cabeça ali não foi a lugar nenhum falei que tinha essa média aqui pra ela bater a cabeça já tem outro logo aqui em cima não vejo entradas por enquanto aí a entrada ocorreu aqui embaixo tá? nessa região aqui ou aqui no máximo aliás eu teria entrado em 37.89 tá? com stop aqui embaixo então eu acho que quem tiver o papel aí pegou aqui já tá com stop abaixo dessa vela aqui em 37.48 seria um stop pra Elling tá? hipermarcas 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 tá subindo tá bonita mas eu também não vejo entrada não ah mas deu entrada aqui por um metro XYZ sei lá e tal mas pra mim não deu não não gosto disso acho que vai ter uma resistência forte logo aqui em cima eu vou aguardar mais um pouquinho aí pra ter um pouquinho mais de certeza quem tiver agora stop aqui abaixo dessa vela na região dos 16 e 12 e TSA4 Itaúsa e TSA4 também não foi a lugar nenhum tá querendo ir mas não foi tá? vamos torcer pra que ela volte a subir aí eu tô comprado nela deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês eu tô comprado nela 10 e 11 ó tá aqui ó tá? então ela já foi já desceu já subiu já desceu de novo já subiu de novo já desceu já tá um pouquinho acima de 10 e 11 tá 10 e 18 agora tá? mas eu tô comprado nela a 10 e 11 eu tô mostrando aquele gráfico porque esse aqui eu não tenho nada marcado tá? então stop pra ela agora eu diria que é embaixo dessa vela aqui 9 e 64 eu colocarei meu stop aqui tá? meu stop ainda tá mais pra baixo mas eu preciso mudar pra 9 e 64 e TUB é igualzinho tá? só muda os valores dos papéis mas é o mesmo gráfico tá? não é o mesmo gráfico mas é parecidíssimo JBS também tá indo pra mim ainda não deu uma compra definitiva aí foi uma comprinha por aqui com stop aqui embaixo quem tiver papel stop em 6 e 64 agora e tem que aguardar pra ver pra onde vai isso aí eu vou aguardar mais um pouquinho pra entrar nesse papel se for o caso acho que tem coisa melhor por aí KLBN 5 não é 4 KLBN 4 KLBN 4 pra mim também não deu entrada a entrada foi mais lá pra baixo bem lá atrás no tempo tá? então tudo bem quem pegou aqui nessa região quem pegou aqui próximo da média de 72 como também quem pegou aqui fez um bom negócio olha quanto subiu né? agora caiu aqui de novo quem entrou por aqui pra arriscar tá subindo tá? mas eu não vejo uma entrada boa no papel ainda eu vou aguardar mais um pouquinho tá? então stop agora pra quem tiver abaixo da média essa região aqui dos 12 e 68 eu colocaria é... Lame 4 lojas americanas também caindo não vejo entrada no papel pode ser que mais um ou dois dias aí dê uma entrada da forma que eu gosto mas por enquanto eu só vejo cair e não vejo sombras grandes nas velas não tô gostando disso eu prefiro entrar em outro papel é... LLX L3 essa daqui deixa eu ver talvez amanhã talvez não amanhã numa nova máxima se fechar agora como está em 99 numa nova máxima 2.05 por exemplo eu posso tentar uma entrada nela aí tá? 2.04 é um pouquinho pra cima 2.05 ok? vou colocar meu stop aqui embaixo 1.86 1.84 1.84 por aí 1.86 acho que tá de bom tamanho porque a mínima foi 1.84 eu colocarei meu stop tá? compraria 2.05 amanhã LLX L3 vou marcar aqui também LLX LL3 tá? então vou tirar daqui de baixo achei que fosse levar mais um ou dois dias aí mas amanhã já dá pra comprar LLX L3 2.05 ah vamos lá na minha opinião né Lupatec Lupatec também ainda não tá ainda não amadureceu falta um pouquinho vou aguardar mais um pouquinho tá pessoal quem tiver stop só aqui embaixo na região dos 1.54 1.55 por aí MRF G3 Marfrig Marfrig também tá quase dando uma comprinha tem a média de 305 aqui em cima vou aguardar um pouquinho mas não será amanhã ainda será no máximo sexta-feira no máximo não até sexta-feira eu vou aguardar pra tentar uma compra aí por enquanto não tô fora pra quem tiver o papel eu colocarei o stop 9.64 desconsiderando essa sombra aqui né essa violinada tremenda aqui que veio pegar o pessoal que tava por aqui né mas se tomar violinada paciência né ossos do ofício MRV nossa amiga MRV disparou hoje pô fez um velão bonito tá quem pegou pegou quem pegou já teria pego por aqui né acima da média de 305 já falei isso pra vocês ontem antes de ontem esses dias todos 11.48 por aí stop agora eu colocaria já aqui olha abaixo da 305 11.49 eu colocarei meu stop ou seja o preço de custo 11.48 11.49 e boa viagem vamos com ela porque já não se perde mais ok nato 3 nato 3 também não é o momento o momento já foi mas eu acho que agora acima dessa consolidaçãozinha se é que eu posso chamar assim né aqui ó vamos lá mais ou menos isso acho que eu já falei isso também dá pra tentar alguma coisa tá certo que o stop vai ficar ou aqui embaixo ou aqui embaixo então vai ficar um pouco longo e meio perigoso aí tem muitas sombras aí pra tomar uma violinada na nato 3 mas dá pra tentar alguma coisa aí acima de deixa eu colocar lá o valor pra gente poder ver né se não não dá pra ver mais ou menos aí ó 33.84 qual foi o máximo aqui 30 e 53 desculpe 53.80 53.81 aí a gente pode tentar alguma coisa nela tá vamos aguardar aí 53.81 é isso deixa eu ver aqui 53.80 quanto foi hoje 53.65 é acima de 53.81 aí pra tentar alguma coisa nela fora isso não dá tá pessoal vamos aguardar aí nato 3 mas tá um gráfico meio complicadinho aí pra mim eu não tentaria essa entrada não tem coisa melhor aí eu já passei pra vocês OGXP3 bom OGXP3 nós já vimos né vou mostrar aqui de novo entrei aqui duas vezes espero que isso aqui vá bater a cabeça pelo menos na média de 72 se não mais tá vou ficar aguardando aí pra ver o que vai acontecer desculpe eu falei OGXP3 não né eu falei OSXP3 tava falando de OSXP3 OGXP3 também não foi agora tá lembra que eu falei que tava aqui o pessoal comprou aqui comprou aqui comprou aqui tá voltando tudo olha já voltou tudo tá então não era o momento e eu falei isso pra vocês tá então eu vou aguardar mais um pouquinho talvez na sexta-feira de acordo com o fechamento que tá aparecendo hoje tá não vai ser amanhã a compra ah mas pode fazer um velão aqui vim aqui em cima tudo bem aí foi sozinha que eu vou fazer mas se fizer aqui uma nova máxima amanhã na sexta-feira na máxima da quinta eu compraria passando a máxima da quinta tá na sexta-feira vou aguardar mais um pouquinho não vai ser amanhã ainda compra de OGXP3 tá ah pdgr3 já falei de pdgr3 também né pdgr3 também deu a comprinha aqui acima dessa vela tá indo embora espero que não bata a cabeça aqui volte se bater a cabeça aqui a gente tem que ficar esperto pra vender se começar a descer tá mas vamos torcer pra que passe isso aqui vai embora e a gente suba junto com ela ah petrobras tá muito feia a petrobras tenho dito isso já faz tempo tá continua caindo tá sem força pra subir deixou uma velinha aqui estranha hoje mas acima deu nova máxima não deu nova mínima tem gente que entrou aqui que eu sei que entrou acima de 16 e 87 espero que continue subindo mas pra mim ainda não é o momento de compra eu fico de fora de petrobras tá pomo 4 nossa amiga marcopolo ah eu também tenho marcopolo deixa eu ver aqui a 13 e 10 tá já passou já voltou já foi já voltou já foi já voltou já foi e ainda tô com ela tá não sei o que eu vou fazer sinceramente por enquanto continuo com ela pomo 4 continuo com ela mais um pouquinho aí pra ver pra onde vai tá SBSP3 Sabesp nossa amiga Sabesp olha lá tá confirmando o que eu falei tá que eu mostrei isso aqui pra vocês esse pivôzinho de alta aqui tá fazendo outro aqui aqui ele fez parecia que ia cair que o MACD não caiu subiu aí veio parecia que o MACD ia cair não foi subiu aqui é a mesma coisa chegou a cruzar pra baixo cair um pouquinho mais e tá subindo então pra quem tiver Sabesp agora stop na região dos eu diria 9,68 tá 9,68 stop pra Sabesp agora e continuar com ela que ela tá subindo é se o ZB5 SUS B5 também subindo não é o momento ainda na minha opinião tem gente que pegou aqui parabéns tá subindo mas pode bater a cabeça na 305 aqui como já bateu aqui bateu aqui pode bater aqui espero que passe tá ainda não é o momento pode ser que deixa eu ver uma coisa aqui amanhã acho que não vai dar talvez na sexta-feira dê uma compra dependendo de como ficar aqui as velas tá porque também se fizer um velão for lá pra cima não vai dar pra pegar eu espero que não faça que bata a cabeça na 305 e morra por aí pra eu poder comprá-la na sexta-feira por enquanto não é o momento tá ah temos que aguardar mais um pouquinho aí tá TIMP3 TIMP3 foi embora eu diria o seguinte é arriscado? é porque não tá a configuração ideal que eu gosto tem gente que pegou aqui nessa região aqui mais ou menos 808 né 807 808 810 e foi embora com ela tá já tá 8.73 agora mas eu só compraria acima dessa vela de agora estranho né? mas é o que eu faria 8.80 tá só que não tá a configuração ideal que eu quero pra ela pode ser que ela continue subindo e vai embora eu não sei então eu vou aguardar mais um pouquinho não vou fazer nada com TIMP3 os iminas os iminas já mostrei pra vocês aqui não deu a compra tá? eu tava esperando que passasse essa vela aqui olha essa última branquinha aqui na casa dos 10 e 22 minha ordem inclusive tá armada lá na corretora tá? pra disparar ordem start compra tá lá eu vou mudar isso aqui vou dar mais um dia pra ela aí pra ver se ela chega vou alterar a data lá esperando que amanhã ela passe isso aí se não passar eu desisto vou procurar outra coisa que tem outras coisas por aí tá? finalmente vale 5 vale 5 vale 5 também tá tentando uma recuperaçãozinha aqui não é o momento ainda na minha opinião eu vou aguardar mais tem forte resistência aqui nessa região né? então eu vou aguardar mais um pouquinho pra pegar a vale 5 eu vou esperar ela se definir melhor pra tentar alguma coisa meu Deus mudei a bom não importa vamos dar uma olhadinha no índice de novo índice futuro também tá ali fechando numa boa cresceu hoje né? tá tudo ok pode ser que mais um ou dois dias dê compra no mini índice aí né? no ING13 é isso? se não me engano eu acho que é isso tá? não desculpe o ING13 com certeza troquei o J pelo G o ING13 agora talvez dê uma comprinha aqui amanhã ou depois amanhã não vai dar não talvez na sexta-feira ou na segunda eu vou aguardar mais um pouquinho vamos dar mais uma olhadinha no índice Dow Jones como é que tá olha lá tá alto tá bonito tá indo embora vamos torcer pra que amanhã faça uma outra vela dessa pra cima aí ninguém segura mais né? então pessoal mais uma vez muito obrigado agradeço a todos aí quem gostar por favor se inscreva e qualquer dúvida pode escrever para onda3trader.gmail.com um abraço a todos até amanhã obrigado obrigado